A CIDADE NO BRASIL 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 Eles são responsáveis por uma grande movimentação de drogas ali? Eles são responsáveis por todo o tráfico de drogas do bairro São Benedito E a gente não tem dúvidas que hoje a gente prendeu os maiores matadores e as pessoas que mais estão contribuindo para o avanço da criminalidade em Santa Luzia Doutor, com relação às vítimas, todas são desafetas do tráfico, associadas ao crime ou há inocentes também? Não, no meio dessa guerra vários inocentes tombaram e várias vítimas também sobreviveram A gente pode citar como exemplo disso um oficial de justiça que foi baleado no peito durante uma troca de tiro entre um policial militar e um dessas pessoas que é membro dessa gangue O oficial de justiça contra o policial militar já estão fora de perigo mas todos reconhecem a pessoa no envolvimento desse crime E tem um caso também que o senhor tem, um vídeo de uma outra vítima que não tinha nada a ver com o tráfico, né? Isso, a gente tem aqui uma gravação de um circuito interno de TV em que três desses criminosos que estão presos aqui hoje eles aparecem efetuando vários disparos de arma de fogo 12 disparos acertaram essa vítima, mas ela conseguiu sobreviver e foi uma peça fundamental para a gente poder desarticular essa gangue A gente está acompanhando aqui, doutor, o tempo todo da apresentação eles não param de conversar lá dentro a informação chegou para a gente é que um fica ameaçando o outro, dizendo que vai matar Como é que é o perfil desses que vão ser apresentados aqui? São realmente matadores cruéis, sanguinários? Como é o perfil deles? A gente não tem dúvida que hoje nós estamos apresentando aqui os maiores matadores de Santa Luzia São duas gangues rivais que atuam ali no São Benedito e um deles é o chefe do tráfico de uma região denominada como Caldeirão do Inferno que é um local bastante violento no bairro Palmital E hoje vocês conseguiram pegar armas ali, munição, que era usada por eles para praticar esses crimes, né? Isso, informações bem convincentes chegaram para a gente que essas gangues estavam demonstrando e ostentando grande poderio bélico lá nas ruas inclusive durante o dia o uso de metralhadoras e de coletes a provas de bala A gente não conseguiu encontrar nenhum armamento mais pesado mas todas essas pistolas são de uso restrito, calibre .40, calibre 9mm, um armamento bastante pesado e que a gente não tem dúvida que será de fundamental importância para a gente provar os homicídios que eles são acusados Tem dois que estão ainda foragidos, que são realmente aquelas pessoas que comandam o tráfico de drogas na região Essas que estão aqui são um nível abaixo, são gerentes dessas bocas, mas são as pessoas que mais fazem O Elver, por exemplo, que é um dos que nós vamos apresentar aqui, ele é conhecido como quebra-coco da quadrilha A gente tem informações fidedignas que ele é responsável por pelo menos 10 homicídios nesse ano Homicídios inclusive fora do estado de Minas Gerais Ele é responsável também pelo homicídio que aconteceu no ano retrasado em que ele dentro do cemitério do Belo Vale, lá em Santa Luzia ele matou uma pessoa que estava lá velando o corpo de um outro integrante de uma gangue rival Obrigado doutor Cristiano, parabéns aí por toda a sua equipe É, a gente não trabalha sozinho, né doutor? Então teve escrivão, teve investigador, teve perito, teve delegado Muito obrigado, e olha, a polícia civil está trabalhando, hein? É, isso aí, os linguarudos, a polícia não está fazendo nada, não está não? Então o que é isso que nós acabamos de assistir aqui no Segurança e Cidadania? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio Entre em contato e saiba sobre os nossos planos de proteção Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br E nossa fanpage, Prime Proteção Veicular Ou se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31-3273-7744 Vem com a Prime, 24 horas de proteção Aqui nesta câmera, eu quero chamar a matéria da cidade de Santo Antônio da Serra É, o Sindipol esteve lá com o seu presidente, o Denilson Martins Falou sobre segurança pública Gente, mas eu estava conversando com o chileno nos bastidores Aqui, o limite da sociedade para fazer a coisa funcionar Para dar respeito, para o ser humano ser respeitado O que precisa? Polícia E não está tendo polícia nessa cidade que nós vamos acompanhar A matéria lá em Santo Antônio da Serra é com você, Pablo Thiago O programa Segurança e Cidadania veio até Santo Antônio da Serra A 120 quilômetros de Belo Horizonte Um pequeno povoado com aproximadamente 600 famílias Que dizem que o sossego não mora mais aqui Fala pra gente, como é que é Santo Antônio da Serra? É uma cidade tranquila? Santo Antônio da Serra é uma comunidade que No final de semana está tendo muito problema, sabe assim? Com mota, com carro de som, com drogas Muita droga no final de semana, sabe assim? Sexto, sábado Então é o que nós pede segurança aí no final de semana por causa disso Nós fizemos uma vacinada, mas foi com poucas assinaturas E sempre vem, sempre falando, sabe? Já pedimos quebra-mola na rua, sabe? Mas até agora ainda não foi nada resolvido, sabe? Meu nome é Laudermir Gonçalves Sou frequentador assíduo aqui do município de Santo Antônio da Serra Onde o povo é sacrificado com a questão da segurança pública presente Ou às vezes ausente aqui no município E assim, o senhor sente a insegurança? Você falou que frequenta aqui muito, né? As pessoas reclamam muito da perturbação do sossego E a quem eles devem recorrer? Como é que acontece quando acontece essa perturbação com a comunidade? Bom, a perturbação aqui, ela é às vezes à noite Às vezes final de semana Tem, às vezes, adolescente que andam empinando motos Não respeitam sinalização Até porque não existe sinalização nas ruas Mas passam em cima de passeios Arriscando a atropelar crianças, idosos Fazem barulhos com carros de som em alto volume Prejudicando o sossego de moradores que moram à beira da rua E às vezes os moradores procuram corrigir esses atos E as pessoas envolvidas nessas algazarras Acabam trazendo mais transtornos ainda Nós vimos que são as perturbações, as reclamações dos vizinhos Bem tranquila, né? Coisas assim, entre aspas, fácil de resolver O difícil é a quem recorrer, né? Exatamente O problema é que no município ela não dispõe Aqui em Santo Antônio da Serra não tem uma delegacia Não tem um posto da polícia militar E às vezes quando é acionada Por ser distante do povoado Que a central está em Carmo Cajuru Às vezes demora duas horas, uma hora Quando, às vezes, o policiamento chega Quando vem Às vezes o infrator nem está no local mais Já foi embora Muito obrigado, Pablo Obrigado, Denilson Martins Obrigado também ao Laudermi Gonçalves Essa grande figura humana Que nos pautou aí com esta matéria Gente, e está precisando sim, hein? O Sindipol esteve lá Fará um documento que vai ser enviado Para as autoridades competentes Agora, a gente quer que essa competência Ela se materialize Ou seja, receber o documento Ou a gente está faltando polícia Lá nessa cidade de Santo Antônio da Serra Vamos mandar polícia Vamos criar lá uma delegacia de polícia Ou vamos mandar lá uma equipe da polícia militar O que não pode Desculpa a expressão jocosa que eu vou usar aqui agora Esses jovens ficaram empinando moto Em cima de passeio Torrando a paciência Dos nossos velhinhos Por favor, tem que ter polícia num lugar desse Aguardamos aí as providências E autoridades Continuamos com o Segurança e Cidadania Que faz agora uma pausa Para um pequeno intervalo E daqui a pouco tem mais matéria pra você As coisas que estão esperando os crentes em Cristo Em edades passadas Conforme a como foram prometidas por Deus E não as recebiam E não as recebiam É porque essas coisas são para ser cumpridas Em este tempo final A igreja do Senhor de Cristo Em esta etapa de ordem da igreja Que é a etapa da edad de piedra angular Voltamos com o Segurança e Cidadania pra você aqui pela Band Canal 7, Minas Gerais, Belo Horizonte E olha, vamos agora mostrar pra você aqui no Segurança e Cidadania O trabalho do Sérgio Smig e o trabalho do Sinfaz Como eu disse na abertura do programa É um investimento que está sendo feito De valorizar o profissional da justiça de primeira instância E como que é isso, Fábio? Olha, a mídia tem que ser valorizada Quando a mídia é valorizada Automaticamente quem está nela No caso em uma categoria como o Sérgio Smig Está sendo valorizado Então vamos acompanhar esse trabalho Apresentado agora aqui no Segurança e Cidadania Com a participação do Sérgio Smig e do Sinfaz Presidente, nós estamos tendo ciência Que o Sérgio Smig está buscando valorizar o servidor do judiciário Como vai ser essa valorização? Então, Fábio, nós queremos fazer uma ampla campanha De esclarecimento junto à sociedade Nós temos percebido quase que nacionalmente Um trabalho de desvalorização do servidor É como se o servidor não fosse essencial Para o funcionamento da máquina judiciária E sem o servidor não há justiça Sem o servidor, se o juiz despacha Não há quem cumpra Quem dê efetividade às ordens judiciais Então o servidor é fundamental Para fazer a máquina judiciária funcionar E nós temos percebido Que ele tem sido tratado de forma secundária Desvalorizado E nesse sentido A forma de resgatar Do nosso ponto de vista A imagem do servidor perante a sociedade E a valorização perante a administração pública É mostrar a realidade desse servidor Em seus postos de trabalho Como nós já tivemos no Segurança da Dania A oportunidade, duas oportunidades de fazer isso E agora nós vamos mostrar O que desempenha o papel, a função O volume de serviço de cada trabalhador De cada especialidade Então nós temos aí O oficial de apoio O oficial judiciário O comissário da infância e da juventude O agente judiciário O assistente social O escrivão, o psicólogo Então nós vamos mostrar Qual é o papel de cada um E a partir disso Demonstrar a essencialidade Do servidor No funcionamento judiciário mineiro Dessa forma então A senhora acredita que vem a valorização E até um pouco mais de respeito Por parte não só da presidência do TJ Mas por todas as pessoas Que procuram algum tipo de assistência Do judiciário Nós acreditamos que sim Que muitas vezes a desvalorização Ela parte do desentendimento Ou da ignorância De não conhecer O que realmente o servidor desempenha E a gente quer inclusive Com isso Parar um movimento Tendente que se percebe aí De que é de atribuir ao servidor A condição de não desempenhar Atividade fim Então já há vozes que defendem Que o servidor do judiciário Desempenha atividade meio E isso é uma forma de desvalorização Para o nosso ponto de vista gravíssima Porque qual é a função do judiciário? É prestar a justiça É a prestação jurisdicional à sociedade E qual é a atividade do servidor? Fazer cumprir a justiça Então ele é a atividade fim Ele é o que faz com que a justiça seja cumprida Ele tem que ser reconhecido como efetivamente é Ou seja, como essencial, fundamental Em que portanto necessita ser valorizado Boa noite Começamos agora mais um Momento Recivil Você sabe qual a importância do seu nome Para garantir os seus direitos E para a vida em sociedade? O nome pode ser muito mais importante Do que a gente imagina E para falar sobre esse assunto Nós recebemos a advogada do Recivil Isabela Rezende Boa noite Isabela Boa noite Renata Obrigada por estar aqui mais uma vez Respondendo as nossas perguntas A gente sabe que o nome é um dos bens mais importantes Que o ser humano carrega Mas qual a relevância jurídica dele Para a vida em sociedade? É através do nome que a pessoa Seja ela física ou jurídica Se reconhece, se apresenta pelo mundo jurídico No programa de hoje vamos tratar especificamente Do nome da pessoa física Ele é um direito constitucional No qual a pessoa A partir de adquirir o nome Ela se torna Ela torna-se identificável No mundo jurídico E a escolha desse nome Ela é livre? A gente sabe que tem alguns casos Que aparecem no noticiário De nomes que não foram aceitos No cartório Ou de outros nomes Que são diferentes Os pais têm essa escolha livre do nome? Exatamente Os pais não têm essa escolha livre do nome O artigo 55 da lei de registros públicos Ela veda ao registrador Lavrar o registro de nomes vexatórios Então aqueles nomes que venham expor ao ridículo O filho registrado Ele será no primeiro momento vetado pelo registrador E se os pais ainda insistirem naquele nome O registrador levará ao conhecimento do juiz Para que assim lá seja definido Se aquele nome é apto a registro ou não A gente sabe, Isabela É interessante citar isso Que existem alguns nomes Porque essa questão de ser vexatório Ou ser um nome esdruxo É muito difícil de ser definido O que às vezes para mim é vexatório Para você não é Então às vezes a gente vê casos Que o pai insiste em colocar aquele nome Então ainda tem esse caminho aí do juiz Exatamente A gente não tem uma delimitação Do que seria o nome correto E o incorreto para o filho Melhor ou pior Então paira o bom senso Antes de mais nada Para o registrador E quanto à escolha do sobrenome, Isabela? Existe uma ordem? Ou os pais podem escolher? Podem misturar os nomes ali? Com relação ao sobrenome Ele já tem um pouco mais de restrição Com relação aos pré-nomes O sobrenome Toda pessoa tem direito ao sobrenome Da família materna e da família paterna Não podendo, por exemplo Eu registrar meu filho Com o sobrenome de um conhecido Ou de um amigo O sobrenome tem que ser Da família do pai e da mãe Lembrando que é da família E não somente do pai e da mãe Então, por exemplo A criança pode ter Na composição do seu nome O sobrenome de um bisavô De um tataravô Do avô Desde que seja possível Provar mediante documentos Aí seria pela certidão de nascimento Dos ancestrais De que aquele nome Aquele sobrenome Pertence a alguém Daquela família Com relação à ordem Dos sobrenomes Não há nenhuma regra Pode vir o sobrenome do pai Ou da mãe primeiro Não tem nenhuma regra Com relação à utilização Dos sobrenomes E mesmo com todo esse cuidado Isabela A gente sabe que tem muita gente Que não gosta do nome que tem Tem jeito de mudar? Sim, é possível mudar Não é tão fácil mudar Mas há possibilidade A gente tem aí Uma previsão Na legislação De que ao atingir A maioridade Ou completar 18 anos A pessoa tem até um ano Tem um prazo Período de um ano Para requerer judicialmente A alteração do seu nome Do seu prenome O primeiro nome No qual ela é conhecida Essa é a primeira hipótese Existem outras hipóteses Não mais comuns Como por exemplo Quando a pessoa É testemunha Em crime judicial E daí em diante Está sofrendo Algum tipo de ameaça Ou algo do tipo E é determinado Também judicialmente A alteração Do seu prenome Lembrando que a regra É que o nome Não seja alterado Mas existe sim Hoje na legislação Essas hipóteses De alteração Do prenome Isabela A gente sabe Que hoje Não é obrigatório Mais a inclusão Do sobrenome Do cônjuge No casamento Mas isso ainda Acontece muito No caso do divórcio Se a pessoa quiser Continuar usando O sobrenome Do cônjuge Isso é possível? Pode sim Com relação ao casamento Tanto o marido Quanto a esposa Eles têm a opção De acrescer O sobrenome Do outro Lembrando que isso Não é um direito Somente da mulher Tanto do homem Quanto da mulher E ao divorciar Eles também têm a opção De manter No decorrer do divórcio Seja ele judicial Ou extrajudicial Será discutido Se os cônjuges Voltam a usar O nome de solteiro Ou se eles vão Manter o nome De casados Ali ficará definido E se definido for Eles podem continuar A usar por toda a vida O sobrenome Do ex-marido Ou da ex-esposa E a questão dos apelidos? A gente sabe Que tem muita gente Que é conhecida Pelo apelido Como a Xuxa O Lula E eles conseguiram Inserir esses apelidos Nos nomes mesmo Como que isso funciona? Correto A legislação também prevê Que o prenome Seja alterado Em virtude dos apelidos Se a pessoa for Conhecida por aquele apelido Ela pode alterar Inclusive o seu prenome Isso não é muito comum Aqui no nosso país O que mais acontece Como você citou De exemplo Com a Xuxa E com o Lula É acrescentar No decorrer do nome Aquele apelido No qual a pessoa É conhecida Foi o caso Tanto do Lula Quanto da Xuxa Então ou seja Ao invés de alterar O prenome Eles acrescentam No decorrer Do sobrenome Aquele apelido Que eles são Conhecidos Na sociedade Isabelle falando Da importância De você ter esse nome E aqui eu estou falando Do nome completo O prenome Com o sobrenome A gente acompanhou Uma notícia recente De uma moça Que requeriu Na justiça Que se retirasse O sobrenome paterno Do nome dela Em função Do abandono Afetivo Desse pai Isso hoje É possível Sim É possível A legislação Não trata disso Não tem nada Que tenha legislado Nesse sentido Quanto dos tribunais A gente já tem hoje Uma vastidão De decisões Nesse sentido E lembrando Que como não há Nenhuma legislação Que prever Essa alteração Em virtude Do abandono Afetivo A pessoa Tem que ingressar Com ação judicial Requerendo E a decisão Vai depender Vai ficar muito A cargo Do entendimento De quem irá julgar Dos tribunais Na contramão Dessa história A gente também Já vê casos De pessoas Que querem inserir Ao seu sobrenome O sobrenome Do padrasto Ou dos pais Socio-efetivos Como está se falando Muito hoje Isso também Já é uma realidade Correto Sim Já é uma realidade E da mesma maneira Como o caso anterior A gente não tem Ainda nenhuma legislação Nesse sentido Em virtude disso É preciso discutir Judicialmente Para que lá Seja definido Caso a caso Se haverá Ou não Essa alteração Muito obrigada Viu Isabela? Por nada No programa de hoje Você viu aí A importância Do seu nome Para a vida Em sociedade Para assistir Novamente A essa entrevista Acesse o site www.recivil.com.br Até o próximo programa Estamos aqui Dando continuidade A série de programas Dentro do programa Segurança e Cidadania Com o Denílson Martins E essa série de programas É que a Fibra Fisco E o Sinfaz Estiveram visitando Várias unidades Da federação Para que A gente pudesse Ter conhecimento De todas as atividades E como é o sistema Na área de tributação E de segurança Nas outras unidades Da federação E comparar aqui Com o nosso estado De Minas Gerais Dois programas Já passaram Da série O primeiro Foi do estado Do Ceará Em que o secretário De fazenda Do estado Do Ceará Nos concede entrevista E nos mostra Todo o seu sistema De tecnologia Da informação De informática E de eletrônica A serviço Do servidor Como ferramenta Para o servidor E o segundo Foi do estado Do Rio de Janeiro Do posto fiscal Do Rio de Janeiro Que o chefe Do posto fiscal Nos concede Entrevista E nos mostra Como que se dá Lá as atividades De tributação Em segurança Atuando integradamente E aí Denílson Eu gostaria Que você falasse Sobre essa situação Em Minas Gerais Dos 49 postos fiscais Que tem que cuidar De uma fronteira De mais de 17 mil quilômetros Com seis estados E o Distrito Federal E baseado Na fala Do secretário De fazenda Do estado Do Ceará Que disse Que não sabe Como um secretário De fazenda Pode fechar Postos fiscais E abandonar As fronteiras Eu gostaria Que você falasse Exatamente sobre isso O assunto que você me traz aqui É da mais profunda Da mais extrema gravidade Sobre todos os aspectos O poder de polícia Que o estado tem Que o estado membro tem Assim como a união tem É para fazer funcionar Os seus serviços públicos E no caso da tributação Aí é mais sério ainda Porque é através Da atividade tributária Que você consegue Carrear aos cofres públicos Os recursos necessários Para a manutenção Dos serviços essenciais Como saúde Educação Segurança Propriamente dito E é lamentável Que o governo Do estado de Minas Gerais Ao longo desses últimos 12 anos O que ele pôde fazer Foi vulnerabilizar Fragmentar E mais do que isso Sucatear Toda a estrutura fiscal E o poder de polícia De arrecadação Do nosso estado Enquanto outros estados Como o Rio de Janeiro Muito bem foi mostrado Por vocês aí No programa Da semana passada Assim como o Ceará Também Aplicou estratégias Ferramentário Mais técnico Mais científico Para a atividade fiscal E até respeitando A privacidade Do cidadão A dignidade Da pessoa humana Aqui em Minas Gerais Está se julgando Por terra Toda essa capacidade Jurídica E constitucional Que se tem Se não vejamos Quando você permite Que haja Uma fragmentação Da estrutura fiscal Você está favorecendo Ao crime organizado Porque se a fronteira Não tem fiscalização Passa-se drogas Passa-se armas Então o exemplo A ser seguido Que eu acredito Que é o mais próximo Da realidade É o exemplo Do Rio de Janeiro É o exemplo Do Ceará Onde as barreiras Fiscais do estado Elas estão fortalecidas E uma ação conjunta Muito bem estruturada Da Secretaria de Governo Da Secretaria da Fazenda E também Da Polícia Civil Do órgão de segurança O braço armado Porque você tem que mostrar Isso nas fronteiras Até para inibir A atividade clandestina Do tráfico Do crime organizado Do roubo à carga E de tantas outras Hordas criminais Criminosas Que estão aí Atuando em nosso Território nacional E o que a gente vê É que uma ação Desencadeou outra É necessário É fundamental Que a gente tenha Marcos A aplicação da tecnologia Como é o caso Do Ceará Onde está sendo aplicado Inclusive Scandins Que é um instrumental Muito importante De grande investimento Mas que dá uma segurança Para o agente fiscal Para o agente policial A estar desenvolvendo A sua atividade Sem precisar de aviltar A privacidade E a dignidade Da pessoa humana Obrigado Companheiros aí Do Sinfaz Obrigado Companheiros Do Sérgio Smig Conosco aqui Todos os sábados Na Rede Bandeirantes Minas Olha Nós estamos chegando Ao final É tudo que é bom Como diz a minha santa mãezinha Dura pouco Estamos chegando Ao final de mais uma edição Do Segurança e Cidadania Mas eu vou falar Igual o Paulo Roberto fala Eu quero falar para você Da importância De ser sindicalizado É Entre aí www.sindipomg.org.br Ô Fábio Qual a importância De ser sindicalizado Vou falar nessa câmera Aqui Olha A importância É que você fica Tendo ali Um respaldo Diante de algumas atrocidades De algumas barbaridades Que a gente fica sabendo Que acontece dentro de delegacia Dentro de regional Dentro de gabinete Sabe Você tem que ter Ó Uma costa Para lutar por você E o Sindipol É essa costa Ou estas costas Vamos colocar no plural Para lutar por você Venha Conheça o Sindipol Tem coisas para você Para a sua família Além da assistência jurídica Que é a locomotiva Que move o Sindipol Em favor Do seu filiado Então Por favor Você que está me assistindo Seja aqui em Belo Horizonte Região metropolitana Aonde você estiver Pô Você é servidor da Polícia Civil Venha fazer parte Do Sindicato Dos servidores Da Polícia Civil Do Estado de Minas Gerais O nosso Sindipol Agradecendo a sua audiência Muito obrigado Deus que te ajuda Deus te dê saúde Na próxima semana Tem mais segurança E cidadania Para você Tchau 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 Tchau